João Pessoa possui o ponto mais oriental das Américas, ou seja, o ponto extremo leste das Américas. A Praia dos Seixas se localiza entre a Praia da Penha e a Praia do Cabo Branco. A Praia dos Seixas é o ponto de acesso mais próximo para as piscinas naturais dos Seixas. São 22 piscinas naturais com boa profundidade, com peixinhos coloridos, águas quentinhas e cristalinas. A Estação de Ciências, Artes e Cultura foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Este local, além de ser ponto turístico, cedia exposições, projetos, apresentações e festivais diversos. Próximo está o Farol Cabo Branco, localizado nas falécias da Praia de Cabo Branco, cerca de 800 metros ao norte da ponta dos Seixas. O Farol é o ponto mais oriental do Brasil continental. O mar é encantador, com tons azuis e de uma imensidão fantástica. Mais central a capital, visitamos a Praia de Tambaú e a Praia de Manaíra. Você também pode ir à Praia de Cambuinha, ao norte de João Pessoa, e lá fazer o passeio até as piscinas naturais de areia vermelha. Também pode ir à Praia Fluvial do Jacaré, em Cabedelo, assistir o espetáculo de Jurandir do Sax, durante o pôr do sol. No próximo vídeo, apresentaremos esse espetáculo na Praia do Jacaré. Até mais! Abraças!